E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou vendo aqui uma região. O que seria essa região? Essa região, para mim, seria este movimento aqui. Porém, olha o que ela faz aqui. Ela está fazendo o quê? Uma tendência de baixo. Olha a mágica acontecendo. Ela pode retornar aqui e continuar o movimento de alto para buscar o preço máximo? Pode. Mas para isso eu tenho que esperar o quê? O preço chegar nesse ciclo, nesse ciclo aqui do canal. Está vendo? Esse aqui é um outro ciclo do canal. Não sei se você consegue enxergar o que eu estou dizendo. Está vendo? Os canais. Como os canais se movimentam. Meu mouse está me deixando falhar. Então, está vendo? Aqui são alguns ciclos. O canal maior, o canal menor, o canal maior, canais menores. E assim, movimento gráfico. Então, eu posso continuar esse movimento de alto. Servidor, perda de servidor. Vou tentar reconectar aqui. Bem na hora que eu vou gravar para vocês. Poxa. Não é para estar acontecendo assim. Isso. Principalmente nesse horário, né? Mas, acontece. Vamos ver se a conexão volta. O que eu queria mostrar para vocês aqui é uma continuação do movimento. Porque ele quebrou essa estrutura que está sendo feita aqui. Que sentido? Quebrou para continuar em alta e não ter fim? Não. Não é isso. Ele quebrou este movimento aqui com essa microtendência. Deixa eu ver se voltou o sinal. Nada. Difícil, né? Assim fica difícil. Gravar para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. A hora que a conexão retomar aqui, eu continuo. E vamos ver o que aconteceu aqui nesse cenário, tá bom? Eu vou mexer lá no Wi-Fi. Vou ver o que está acontecendo. Opa. Nem vou precisar. Voltou já. Só porque eu falei que ia mexer. Está vendo? Ele começou a fazer um trabalho aqui nessa região. Ainda bem. Então, eu já consigo ver outra região do ciclo que se move aqui nessa situação aqui. Está vendo? Então, aqui é o suporte que eu preciso para que ele faça um movimento comprado aqui. Se ele fechar do jeito que ele está aqui, eu faço essa entrada. Fiz. Agora é só esperar. Eu fiz uma compra dupla. Por quê? Porque o movimento é perfeito. O movimento ali na região está sendo perfeito. Eu simplesmente esperei ele fazer uma correção dentro do canal que eu marquei. E quando a gente sabe o que está acontecendo, não tem como a gente pensar duas vezes no que fazer. Essa é uma análise certeira. E como é que você consegue isso? Fazendo com estudos. Preguiça não leva a pessoa a nada. Você não ter conhecimento não te leva a nada. Agora, quando se busca conhecimento, se alcança. No caso, vocês viram que até a internet falhou, não quis deixar eu fazer a entrada. Mas vocês veem a precisão da tomada de decisão nessa região. Eu procurei compreender a causa da movimentação. Eu não fiquei de olho no que uma vela está fazendo aqui na região. Então, mesmo porque se você fosse ficar olhando a vela, você iria fazer uma entrada aqui. Você esperar a vela chegar até aqui, até aqui, para depois pensar em uma entrada. Então, tem muitos alunos que mandam para mim um print e falam assim, por que eu errei aqui? Por que não deu certo? E a primeira pergunta que eu faço é, você sabe por que você errou? Ah, não. Eu não sei. Então, se você não sabe por que você errou, você não deveria ter nem entrado. Nem entrado. Porque se eu tivesse tomado um loss nessa região aqui, que eu mostrei para vocês, eu saberia muito bem que o preço viria buscar o suporte do outro canal aqui embaixo. Ou ele viria buscar um suporte de outro canal aqui embaixo. Ou ele viria buscar o suporte de outro canal aqui embaixo. Eu sei o porquê do rompimento. Eu tenho que saber isso. É isso que é risco retorno. Se eu vejo as ondas se movimentando, se eu estou acompanhando o gráfico, se eu sei que aqui ela vai ter que fazer o quê? Um ombro, cabeça e um ombro, eu sei que ela é passível de correção aqui nessa região. Ela pode ser passível de correção. Agora, se ela perder essa linha aqui do ombro, se ela perder essa linha aqui do ombro, aí a correção dela pode ser em 50% desse canal ou pode ser 100% desse canal. Você viu que aqui em poucos minutos eu fiz uma análise técnica, séria. É uma análise mesmo. É uma análise. Isso é uma análise técnica. Porque muitos pensam assim. Chego aqui, puxo uma linha aqui na região. Ah, se a vela travar aqui nessa linha aqui? Não, não é assim. Existe uma movimentação. Existe um porquê das coisas. Ah, mas ela pode fazer esse travamento? É claro que pode. Mas ela não vai travar porque a vela quis isso. Ela vai travar porque existiu uma movimentação. Vou abrir o gráfico de novo. O euro novamente. Está vendo a vela onde ela está? Ela está aqui nessa região. Ela pode corrigir aqui nessa região? Pode. Ela pode corrigir na região aqui de cima? Pode. Como é que eu posso fazer a entrada, então? Eu espero ela mostrar um sinal para eu entrar ou eu posso entrar direto? Eu espero ela fazer uma correção ou eu posso entrar direto? Eu tenho duas opções aqui. Ou eu posso entrar direto ou eu posso esperar ela corrigir. Eu vou entrar já agora. Por quê? Porque eu tenho mais uma taxa de entrada ou duas. Que seria o meu stop. Para quem me acompanha aqui sabe que às vezes eu faço uma entrada, depois eu faço uma, duas como proteção. Então, eu já entrei ali no meio. Não sei se você percebeu que eu entrei no meio dessa região. Tem uma linha ali no meio. Tem uma linha. Por quê? Existe um ciclo ali. Existe uma movimentação ali. Na mesma movimentação gráfica que eu estou vendo o gráfico fazendo, dessa tendência, dessa pernada, eu já fiz duas entradas certeiras mostrando para você o que é realmente analisar o gráfico. Por quê? Porque eu consegui entender a causa do movimento. Eu sabendo a causa do movimento, eu sei o que o preço vai fazer. Não tem como eu não saber o que o preço vai fazer. Eu tenho risco retorno. O que é o risco retorno? É eu entender o que vai acontecer. Por exemplo, quando eu faço uma análise bem feita, uma análise profissional, uma análise gráfica técnica, eu tenho um risco versus o retorno. Então, eu sei, eu sei qual é o meu risco na entrada e eu sei qual vai ser o meu retorno. Se o retorno for positivo, ótimo, era aquilo mesmo que eu pensei na análise. Se o meu retorno for negativo, eu já tenho que saber o porquê eu errei. Eu tenho que saber o porquê eu errei. Você tem que entender que existe um risco retorno na operação. Existe um gerenciamento de risco retorno. Eu sempre falo para o pessoal, sempre falo para os alunos que o gerenciamento é pessoal e tem a ver com o quê? Risco retorno. O que é um trader profissional? É aquele que corre menos riscos. Então, quando você entra em uma operação, você faz uma opção de colocar o seu capital em risco, você tem que entender se naquela região o seu risco é grande ou é pequeno. Ah, meu risco é pequeno, eu já estou positivo, então eu posso correr o menor risco. Como eu posso correr o maior risco? Se você compreender o que eu estou falando, durante toda essa movimentação aqui, eu tenho momentos de correção e momentos de continuidade de tendência. Muitas pessoas, por exemplo, entram em contato comigo e falam assim, Ah, Cadu, eu gosto de opções binárias, eu estou estudando opções binárias, mas eu queria ao mesmo tempo entender Forks junto com a B. Eu consigo entender, consegue, justamente o treinamento que eu tenho, inclusive o link está abaixo, está com 60% de desconto, se você quiser fazer parte. Lá eu te ensino análise gráfica. Comprar esse Excom, com fluxo. Onde vai estar a diferenciação da metodologia de entradas e saídas aqui em Forks e OB? Vou entregar um ouro aqui para você, vou entregar um ouro. Enquanto em OB a gente trabalha com correções do gráfico, simplesmente correções já nos dão resultado. Forks nós trabalhamos com as reversões do gráfico. Nós trabalhamos com reversões. Por exemplo, no Forks eu aguardaria essa tendência aqui, ou ela ser quebrada nessa região, para depois eu entrar vendido até o preenchimento do fundo, ou eu esperaria ela quebrar esse 50% do canal para ele buscar o 100% lá em cima. Por quê? Porque eu preciso de pernadas longas. Eu preciso de pernadas longas, tanto comprado como vendido, para eu ter, por exemplo, um sucesso como eu tive aqui de multiplicação da OB. Por isso que a OB é tão fantástica. Em poucos minutos, e você sabendo o que você faz, você faz o mesmo lucro que em Forks, você demoraria 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Entendeu? Porque lá você vai precisar esperar essa pernada acontecer, ou essa pernada acontecer, e segurar o seu trade. Segurar o seu trade e ir ajustando o seu stop. Mas a metodologia da entrada, o entendimento das movimentações, o porquê do preço se movimentar, a causa de tudo, é igual para ambas, porque é o mesmo gráfico. É o mesmo mercado, é o mercado cambial. No caso, no Forex eu opero o mercado cambial também. Então, é o mesmo caso. O que vai mudar, é claro, é o manejo das plataformas, o manejo das plataformas e os times. Enquanto em opções você procura por correções, em um minuto você já faz a sua entrada e sua saída, em Forex você vai ficar esperando a correção. Que nem, por exemplo, rompeu este topo. Então, se eu entendo que aqui existe uma movimentação que engloba 100%, e eu entendo aqui que aqui é 50%, a partir do momento que ele perde essa resistência aqui, não era isso que eu queria, a partir do momento que ele perde essa resistência, eu sei que o gráfico pode vir até essa região ou até essa região. Então, é onde eu faço o meu trade de compra aqui, eu estou falando em Forex, tá? Só estou dando uma pincelada para vocês entenderem. Ou eu carrego o trade aqui numa continuação do movimento, ou eu já entro no estouro da região. Tem as duas opções. Você tem que ver qual é o menor risco para você, porque aí você tem que fazer um cálculo de capital, você tem que ver quanto é que a corretora cobre de spread. Aí são cálculos que você tem que fazer e vai entender qual é o lote que você vai entrar. Mas para o OB, a gente não precisa nada disso. Por isso que ela é tão fantástica e tão gostosa, e ao mesmo tempo, é a porta de entrada para qualquer mercado. Porque aquela pessoa que domina isso aqui, a pessoa que domina entender as correções, e quando não corrige o porquê que não corrigiu e o porquê da continuação, ela domina qualquer mercado. Qualquer mercado. Quem domina essa análise gráfica aqui, domina qualquer mercado. Eu tenho alunos que começaram a o OB hoje e trabalham com Forex também, com criptomoedas também. Por quê? Porque você realmente aprende a movimentação do mercado. Quando você aprende a movimentação do mercado, você aprende a causa do movimento. A causa do movimento. E não apenas o efeito. A causa tem a ver com o quê? Um fluxo, um volume. E o efeito tem a ver com o quê? Com o preço. Então, um faz o outro movimentar. O preço não movimenta se o fluxo do mercado não empurrar. O preço não movimenta se o volume do mercado não movimentar. O preço não faz movimento nenhum se os grandes players ou aqueles que querem podem causar esse efeito. Então, apenas eles tendo esse desejo de movimentação do preço é que faz com que o preço se movimente. E é assim que o preço se movimenta. Por isso que eu sempre falo para vocês três dicas primordiais para você entender a movimentação do gráfico. Três dicas. Primeiro, veja o gráfico. Entenda o gráfico. Interprete o gráfico. Segundo, veja as regiões onde o gráfico está. E terceiro, a tendência. Se você dominar esses três setores o candle e o volume vão ser apenas mero gatilhos de entrada. Então, se você conseguir dominar através da técnica que você conhece entender o gráfico como que o gráfico está se comportando para fazer sua entrada entender as regiões e a tendência você domina qualquer mercado qualquer mercado o candle a vela ou o volume vão ser meros gatilhos de entrada. Então, por isso que eu falo para você que, por exemplo, no treinamento Hunter que eu aplico aqui treinamento de OAB você vai aprender sobre os gráficos você vai aprender muito sobre essas regiões você vai aprender muito sobre tendência. quando você aprende toda essa causa da movimentação do preço tudo o que está por trás todas as teorias tudo o que envolve o candle os candles e os volumes se tornam meros detalhes na entrada na entrada e aí você faz a entrada em opções binárias faz a entrada em forex faz a entrada em qualquer gráfico tem muitos alunos aqui que estão voando em opções binárias e aí o que eles fazem? eles mandam para mim print hoje eu treinei aqui um pouco no forex dá uma olhada olha eu treinei um pouco no índice olha dá uma olhada o que eu fiz feliz da vida por quê? porque o ser humano é um só em qualquer lugar do mundo ele é um só e ele se utiliza de expectativas via mercado para fazer suas opções de compra ou de venda entendendo que o gráfico é uma exteriorização pessoal de cada aplicador do mercado dessas técnicas mesmo que um grande um banco com um grande fundo lá no exterior ele movimenta o gráfico através de um grande robô por exemplo um fundo de investimento internacional fala assim agora ah eu vou derrubar o dólar diante do euro eu vou derrubar aí ele aperta um botão lá e joga 100 mil 100 mil lotes de venda ele vai derrubar o mercado? vai porque ele é um big player ele é um grande player só que aí é que tá quando a gente entende a movimentação do mercado a gente sabe aonde ele vai agir para derrubar o mercado a gente entende como o mercado está se comportando para ele conseguir derrubar porque não é simplesmente ele apertar um botão e jogar o preço para baixo ele também tem que ter toda uma técnica e uma movimentação para colocar uma causa nesse gráfico para o preço movimentar porque se não tiver causa não tem efeito eu sempre falo isso para vocês se não tiver causa não tem efeito então ele também tem que esperar uma hora certa para tomar essa atitude e você que aprende a entender o gráfico a entender as regiões a entender a tendência o que você faz a gente não precisa fazer o gráfico fazer aquilo que a gente quer a gente tem que deixar isso com os grandes com os big players com os caras que movimentam o forx lá gigantescamente com muito dinheiro eles vão fazer com que o gráfico faça o que eles querem nós vamos fazer o que? nós vamos fazer o que o gráfico está fazendo então tem uma grande diferença os grandes os grandes eles vão lá e fazem o que querem nós nós meros mortais nós fazemos o que o gráfico quer então eles dão um comando no gráfico e o gráfico vai fazer o que eles querem nós vamos interpretar o que eles estão querendo e vamos simplesmente fazer o que eles querem tiramos o nosso lucro do mercado tchau tchau deixa eles se matarem lá tanto é que muita gente fala assim Cadu vai ter virado aqui no Brasil vai estar ruim o gráfico não porque ele é movimentado fora só tem duas datas no ano que é complicado fazer operações que é virada de ano que o mercado mundial está fechado geralmente natal que está fechado então aquela semana entre natal ano novo ou um pouco antes do natal e um pouco depois do ano novo é complicado mesmo porque tem muitos traders de instituições grandes que tiram férias ficam lá os estagiários fazendo as negociações e aí o que acontece eles comandam o mercado você tem que entender que você é um é um é um mero varejista no mercado você é um autônomo com um capitalzinho ali pífio em opções binárias que não movimenta nada quem movimenta é quem está lá no forex e você não tem que falar para o gráfico o que ele tem que fazer você tem que obedecer ordens do gráfico você tem que obedecer ordens do gráfico o gráfico te dá ordens e você faz o que você domina o gráfico e realiza essas ordens saiu errado aqui não é um o então você interpreta o que o gráfico quer que você faça e com esse domínio que você tem sobre a interpretação do gráfico você vai lá e faz o que o gráfico quer é isso que um trader de opções binárias faz é isso que um trader profissional faz está vendo e o preço está subindo então se eu tivesse entrado após esse pullback aqui comprado por exemplo lá em forex eu teria realizado um lucro já mas a partir desse momento que perder esse fundo eu já teria saído então eu teria ganho essa faixa aqui do gráfico aqui eu teria tido como lucro um lucro exorbitante talvez nem perto do que eu ganhei aqui em uma operação de um minuto tá entenda isso então compreenda isso e você vai compreender as movimentações gráficas por exemplo como esses alunos aqui eu trago esses exemplos para vocês entenderem olha o testemunho deles presta atenção no que eles falam bom dia professor cada dia que passa mais eu me dedico a consolidação do conhecimento obrigado pelo conhecimento libertador pois conhecereis a verdade a verdade vos libertará e qual é a verdade a verdade é que existe um porquê por trás de cada movimentação gráfica e quando entendemos está aí a libertação obrigado por proporcionar tudo isso então olha só quando o aluno e aqui né deixa eu ver se eu consigo virar aqui ó e aqui ele manda para nós os resultados dele dá uma olhada o que é isso é um aluno que entendeu que se ele não estudar se ele não se aplicar se ele não tirar a preguiça dele olha só ele não chega a lugar nenhum ele está voando esse aluno está voando está voando e para ele opções binárias é um extra é um extra ele tem a profissão dele isso aqui é um extra que ele está fazendo na vida dele não sei né se ele vai querer viver só disso outro aluno olha dá uma olhada boa noite Cadu tudo bem estou enviando meus resultados recentes estou hiper satisfeito não tenho dúvidas pelo contrário agora sei o porquê estou entrando nas operações e tenho confiança no que estou fazendo por conta da técnica minhas entradas são de baixo valor porque eu estou aprendendo então estou atrás de lucro agora em primeiro momento quero realmente aprender e este é o foco faço poucas operações no dia mas são muito certeiras quando erro é porque tomei um delay na maioria das vezes a análise sempre está correta o treinamento Hunter é inquestionável parabéns e muito obrigado Cadu aí ele manda a foto aqui das operações dele então são os alunos que se dedicam aqui ó assertividade do aluno se dedicam você viu que ele mesmo e tudo isso eu passo no ensino sobre você estar em uma fase de transição de conhecimento tem muitas pessoas que chegaram por exemplo esses alunos mesmo são conhecedores já do mercado só que não tinham consistência não tinham resultados então tem toda uma transição tem uma transição do momento onde você deixa de perder você consegue entender o porquê está perdendo e você consegue transformar isso aí em uma consistência e muitos são assim muitos são assim se você quiser aprender de forma correta também eu posso te ajudar tá link está na descrição tem alguma dúvida quer tirar alguma dúvida manda ir para o meu whatsapp para o meu telegram lá no direct do instagram eu recebo esses diários dos alunos esses prints eles mandam muito lá no direct do instagram onde lá no store também eu posto muita movimentação gráfica muito desenho do gráfico da movimentação gráfica me segue lá para você ver eu printo alguns estudos que eu faço algumas orientações que eu faço lá no instagram tem muita coisa boa lá também quer tirar uma dúvida pode entrar lá em contato pelo direct sobre isso lá também no meu canal do telegram se você entrar lá no canal do telegram lá tem um ebook no meu telegram que está aí na descrição tem um ebook sobre 16 padrões de candle de correção ou reversão que todo trader tem que saber então o download está de graça e é só você entrar no link da descrição entrar lá no canal do telegram e fazer o download para você e estudar e se aprimorar nessas movimentações do gráfico tá bom vou ficando por aqui vou ficando por aqui uma ótima semana de resultados uma ótima semana de negociações precisar de alguma coisa precisar de alguma orientação alguma dúvida é só entrar em contato comigo tá bom no forex eu já esperaria essa movimentação aqui se ele romper aqui eu entraria aqui vendido ou se ele começar a subir eu entraria já comprado aqui para buscar este topo essa grande movimentação mas é um outro mercado eu só estou dizendo e só quis trazer aqui para vocês que a visão da movimentação é a causa e não o efeito então se a gente sabe a causa a gente sabe movimentar qualquer gráfico dá uma olhada ele explodindo naquela região vocês viram o que é saber interpretar a movimentação do gráfico perfeito né perfeito vou parando por aqui não quero me estender te vejo numa próxima aula te vejo num próximo trade fui proibir 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 E aí